Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje, pessoal, é vídeo de favoritos do mês. Já tinha falhado nesse vídeo, mas agora eu falei, vou me policiar e não vou falhar mais nesse vídeo, galera. Como eu falei pra vocês, no mês de agosto eu completo 39 anos e decidi fazer vídeo todos os dias aqui no canal. Se você tiver interesse em acompanhar o conteúdo, eu peço que já se inscreve aqui no canal, beleza? Então, eu vou pegando aqui de uma forma certa aleatória, mas gente, vai dar bom esse negócio. Então, bora lá. De cabelo, o meu favorito do mês foram o shampoo e condicionador da Bad Red. Esse é o Ressuration. Ele é de nutrição, gente. Ele é simplesmente perfeito e ele já está acabando. É muito bom esse produto. O condicionador funciona como uma máscara. O condicionador é liberado pra low pool e o shampoo não é, tá? Tem sulfato forte. E ainda falando de cabelo, eu tenho essa máscara aqui da Joico. Ela é a Monster Recover. Gente, é perfeita essa máscara, principalmente pra fazer uma equitação noturna, ó. Show de bola. Ainda de máscara, eu tenho essa máscara da Triviti. Essa máscara, ela é perfeita, gente. Ela é cheirosa, eu não consigo pegar ela sem abrir, sabe? E sabe quando você não sabe se o seu cabelo está precisando de uma hidratação, uma nutrição? Ela é perfeita. Ela nutre o cabelo perfeitamente. Hidrata o cabelo perfeitamente, tá? E de finalização de cabelo, eu tenho dois produtos aqui que... Gente, tá perfeito essas resenhas. Eu não sei se eu já liberei a resenha desse daqui, mas desse daqui já tem resenha no canal, tá? Tô falando do Olho Extraordinário da Eoseven. Eu gosto muito desse produto. Ele me ajudou muito nos nós de fada. E, gente, esse creme de pentear, que é o Encaracolando da Juba, da Weed Care, ele é perfeito. Eu gostei muito, muito desse produto mesmo. Show de bola. Espetáculo. É show de audiência. Ainda de cabelo, eu tenho essa escova. Ela é uma Tango Teaser. Gente, ela é perfeita. Ela não quebra o cabelo. A minha filha, ela tem o cabelo cacheado e o cacho da minha filha é mais fechadinho. Então, quando vai desembarassar o cabelo dela, acaba doendo mais. Mas essa escova aqui, ela me salva. Porque a minha filha, ela grita muito quando tá penteando os cabelos. Então, quando eu pintei com essa escova, é muito bom. Não reparem no barulho externo, porque chegou uns montadores aqui, tá? Indo pra pele, tá? Eu usei dois sabonetes esse mês. Usei não, né? Usei vários sabonetes. Mas, assim, o que me chamou muito a atenção foi esse sabonete da Neutrodina, que ali é de pele oleosa. Ele é muito gentil com a pele. Eu tenho pele acneica, mista oleosa e sensível. E eu já reparei que produtos com ácido glicólico, a minha pele, ela reclama um pouco. Ah, pois com esse produto, ela não reclamou. E eu fui até olhar a composição. Eu nem... Sabe, você nem se toca que tem ácido glicólico? E é muito bom, gostei. Um outro produtinho, esse sabonete muito gentil. Ele é pra pele normal, a seca e sensível. Por isso que eu comprei ele. E também peguei uma promoção mara desse produto. É o Bepantol. Ele é um gel de limpeza diário. Gente, é perfeito esse produto. Deixa até meus filhos usarem. Porque ele faz uma limpeza excelente. Deixa a pele hidratada, pra ele não ficar repuxando, sabe? Ele é ótimo. De tônico, o meu favorito desse mês foi o Aloe, da The Body Shop. Eu gosto muito dos tônicos da The Body Shop, ó. Show de audiência. De vitamina C, eu usei essa da Isdyn. E, gente, foi minha favorita. Ela tem óleo de squaleno. Ela tem ácido hialurônico. Ela é perfeita. Ela vem assim, em umas ampolinhas. E aí você tira, destaca, usa. A pele fica linda. Eu tô usando ela hoje. De protetor solar, os meus favoritos desse mês foram... Esse aqui, da Dermage, que é o... Como que é o nome dele, gente? É o Photo Age Water. Ele é ótimo, esse produto. Esse produto é ótimo. Eu gostei muito dele. Esse protetor também, da Vichy, que é o Capital Soleil. Tem resenha dele aqui no canal, tá? Eu vou deixar o nome dos produtos aqui no box de informação pra vocês, caso vocês tenham interesse em saber. E o que que eu gostei desse produto? Gente, a textura dele é muito leve. Muito leve, ó. Ele é muito fluido. E ele não fica branco na pele. Ele hidrata na medida. Ele fica levinho. Sabe? Sua pele fica bonita. Eu gostei muito desse produto. E um que, assim, que me surpreendeu muito foi esse protetor solar da Neutrodina. Esse é o sem cor, tá? Gente, ele fica sequinho na pele. Ele tem um custo-benefício ótimo. E ele não fica branco na pele negra. Você passa assim, ó. E ele some, ó. Porque protetor solar pra pele negra, gente, é difícil, viu? E partindo pra maquiagem, eu vou começar pelas ferramentas que eu mais gostei de estar usando esse mês. Que me surpreenderam bastante. Que foram essas esponjinhas aqui da Class Vogue. É uma esponjinha de queijinho, ó. E eu tô gostando muito de passar o corretivo com ela. E de aceitar o pó nessa área dos olhos. Hoje eu também fiz, aceitei o pó com esse produto. Gente, é ótimo. Ele não arranca a base. Eu já usei outras esponjas queijinho que ela arrancava, sabe? A maquiagem. Aí eu não gostava muito. E tem esse pincel Kabuki aqui. Esse pincel, ele é da Ime Camp. Ele não tem numeração porque ele é de um kit. E o que eu gostei desse pincel? Ele tem as cerdas polidinhas. Então, quando você passa o produto, assim, no rosto, ele não sai arrastando tudo, marcando tudo, sabe? Você dá umas batidinhas, assim, ó. Fica lindo. Parece até que você tá aplicando sua maquiagem com uma esponjinha. É muito bom. E um produto que eu comprei, eu não tava sabendo usar, e agora eu aprendi a usar ele. Que é esse pincel da Ruby Rose. É o F35. Eu amei esse pincel. Pra aplicar contorno cremoso. Gente, ele esfuma, fica lindo, não marca. Gostei muito, viu? Achei mais fácil aplicar com ele do que com a esponjinha. E agora, partindo pra maquiagem, né? O que eu gostei de usar esse Maze, que eu gostei muito, favorito, foi esse corretivo da Natura. Estou usando ele hoje. O meu é Nacalor Castanho 20. Ele tem um pincel bacana. Ele já mudou, né? A embalagem. Ele já foi pra outra linha. Mas eu gosto muito dele, viu? De pele, né? Eu gostei muito de usar dois produtos misturados, que formam uma base mousse, na minha opinião, e você consegue fazer uma pele mais leve. Hoje eu tô usando essa mistura, tá? Que é esses dois produtinhos aqui. A base da Boca Roca, que é alta cobertura com primer. Da Bruna Tavares. Gente, muito boa a mistura. E assim, mesmo você diluindo, misturando a base, né? Ela não fica... Não sai rápido da pele. Ela cola, assim, na pele. Eu gostei. Muito, 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 muito. E aí, dois produtos aqui que já apareceram no canal, que é esse contorno Tropicouca. É um bronzer, na verdade. A minha cor é na cor banho de sol. Ele é lindo. Eu tô com ele hoje. Dei uma bronzeada na pele com ele hoje. E, gente, eu tô usando muito esse produto. Ele já apareceu várias vezes aqui em vídeo de... Em vídeo de... Como se fala, gente? Nossa. Vídeo de usados. Olha isso, ó. E o que que eu gosto dele? Ele não mancha a pele, ó. Ele dá uma cor linda na pele e ele não mancha. E pra gente que faz automaquiagem, né? É muito bom ter esses produtos que não mancham a pele. Outro produto que não mancha a pele. E que eu amo esse produto. Eu já usei várias vezes. É um blush da MAC. É o Lovejoy. Gente, eu já usei muito esse produto. Ele é lindo. Ele tem uma cor maravilhosa. Ele tem uns brilhinhos. É que eu acho que vocês não vão conseguir captar a beleza desse produto, gente. Ele é lindo. Estou usando ele hoje. E você pode fazer camadas com ele, né? O que é bem interessante. E aí, também gostei muito de usar essa bruma da Smashbox. É a Photo Finish Primer Walter. Vou deixar o nome certinho aqui. E o que que eu gostei? Porque ela faz a maquiagem durar muito. Ela não hidrata muito. Mas ela faz a maquiagem durar horrores. E indo pra perfume. Eu só peguei dois bonitinhos aqui pra vocês. Porque foi assim o que mais usei mesmo esse mês. Que é o Diamond de Marina de Bourbon. Esse perfume, ele é maravilhoso. Eu adoro esse perfume. Ai, gente. Eu deveria ter aberto a caixinha antes, né? Mas bem. Aqui, ó. O frasco dele é um espetáculo à parte. O cheiro é maravilhoso. Ele é um doce elegante. Ele tem cassis. Ele tem híbris branca. Ele fixa por mais de doze horas. Ele deixa rastro. Ele é maravilhoso, gente. Esse perfume, ele dura mais de doze horas na minha pele. Fala se não é pra ser um favorito. Ah, ele é. E sabe aquele perfume de presença? Pois é. É ele. E às vezes eu não quero ter tanta presença. Mas eu quero um docinho, né? Eu quero um perfume tchuchiquinho. Aí eu vou nesse. Que é o Egeo Choque da Dona Boticário. Já tem resenha dele aqui no canal, tá? E, gente, esse perfume é maravilhoso. É uma delícia. Eu gosto dele. Tem resenha aqui no canal. Perfume de chocolate, doce. Ai. Um cheiro gostosinho. Às vezes eu cheiro ele. Eu lembro da minha filha. Que a minha filha ama usar esse perfume. Gente. Esse foi meu vídeo de favoritos do mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. E se inscrever aqui no canal, tá? Ah, e me deem dicas de vídeo que vocês querem aqui no canal. Pra esse, pro mamar todo dia, né? Agora em agosto, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.